Michel Temer percorre todo o país promovendo encontros com a militância do PMDB através da caravana da unidade. O Piauí foi o 13º estado do país a receber a visita oficial do vice-presidente da República, Michel Temer. Na prática, a intenção do PMDB é garantir candidaturas majoritárias em todos os estados do país e nas principais cidades de cada estado. O encontro também é um preparatório para a convenção estadual do PMDB que acontece no dia 12 de março em Brasília. Também vieram ao Piauí nesta quinta-feira o presidente da Fundação Ulisses Guimarães, ex-ministro Moreira Franco e o secretário-executivo do PMDB, Eliseu Padilha. Levando as nossas bandeiras para a rua e trazendo as esperanças de mudança do povo brasileiro. Durante o discurso, Michel Temer disse que o PMDB garantiu a governabilidade do plano real e as conquistas sociais do país. Quem patrocinou o plano real foi o PMDB. Nós não discutamos muito isso, nós não suspecamos, não alardeamos isso a todo instante. Mas realmente o PMDB garantiu todo o governo que assegurou o plano real. Depois, quando vieram as conquistas sociais, o PMDB garantiu o governo nacional. Mas como diz o governo, de vez em quando, agora nós não queremos mais apenas governabilidade. Nós queremos governo. Por isso, em 2018, nós queremos governo do PMDB. O país, segundo o vice-presidente, vive um momento muito delicado na economia. Uma das alternativas propostas pelo partido é o plano Temer. Nós estamos dando uma coloração programática ao PMDB, apresentando pontos essenciais para tirar o país da crise. Enfim, nós estamos, e aqui reiteramos todos, que nós estamos unidos pelo Brasil. E também devo dizer que nesta caminhada nós queremos incentivar as candidaturas a prefeitos, vice-prefeitos e vereadores do PMDB. Durante a entrevista coletiva, o vice-presidente falou ainda sobre a possível intervenção do governo federal nas investigações da Operação Lava Jato. Eu confesso que só ouvi a notícia, não li a matéria referente ao que saiu hoje manhã, hoje pelo meio-dia. Eu confesso que não li ainda, mas certamente, seguramente, haverá explicações a respeito disso. Porque tem que haver explicações.